Hoje vamos dar mais um passo e você vai tomar consciência na vontade de fumar. Na grande maioria dos fumantes, essa sensação te diz que é hora de fumar e ela é quase inconsciente. E você apenas responde automaticamente esse sinal sem mesmo percebê-lo. Mas agora está na hora de fumar. Você está há mais de seis horas sem fumar e o seu corpo pede por ele. Observe o momento em que algo muda do nada para a vontade de fumar. Talvez isso ocorra muito sutilmente, então esteja atento. Como se você estivesse para pegar uma presa. O que você sente? Uma sensação que sobe no estômago? Um pequeno aperto no peito? Uma sensação na cabeça ou o coração que bate mais forte? Onde você sente essa angústia, essa urgência? Ou é apenas uma ordem, uma compulsão? Como é essa reação? Você percebe essa coisa diferente? Você reconhece? Descreva para si mesmo essa reação. E nós vamos fazer agora uma rodada de tapping nessa sensação. Apenas copie os meus gestos e repita as palavras que eu vou te dizer. Primeiro, dê uma nota de 0 a 10 a essa sensação. 0 é nada e 10 é a sensação máxima. Agora, no ponto Karatê, na parte externa da palma, onde os Karatés Kids usam para quebrar os tijolos, faça isso, essas batidinhas. Não importa de que lado, não importa com qual mão, apenas repita três vezes. Mesmo tendo essa sensação, aí você descreve onde está essa sensação, se é no estômago, na boca do peito, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo tendo essa sensação, eu me aceito profundo e completamente. E mesmo tendo essa sensação, eu me aceito profundo e completamente. Agora, ter batidinhas com as duas palmas de dedos no lado externo da sobrancelha enquanto diz. Essa sensação. Na parte interna da sobrancelha, essa sensação. Embaixo do olho, essa sensação. Embaixo do nariz e da boca, essa sensação. E na ponta da clavícula, essa sensação. Não pense em nada, respire fundo e dê uma volta no punho e ao soltar o ar, diga a palavra paz. Observe outra vez a sensação quando você pensa nessa vontade de fumar. Em 80% dos casos, você já não a encontra mais. Se ainda existir, ou se ela ficar pior, o que é raríssimo, apenas reconheça a sensação, dê uma nova nota e refaça a sequência. Se você sentiu que é um alívio, mas ainda tem um pouquinho dessa sensação, então refaça a sequência somente nas batidinhas falando esse resto. Então, agora na parte externa da sobrancelha, diga esse resto. Na parte interna da sobrancelha, esse resto. Embaixo do olho, esse resto. Embaixo do nariz e da boca, esse resto. Na ponta da clavícula, esse resto. Dê uma volta no punho, respira fundo, não pense em nada, um segundo e ao soltar o ar, diga a palavra paz. Sinta outra vez a vontade de fumar. Provavelmente, você vai sentir muita calma e nenhuma vontade de fumar. Até a próxima vez. Você sempre pode fazer isso quando sentir a vontade e sempre quando tiver necessidade de fumar. Uma angústia ou quando você não puder fumar.